E aí 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 pegadinha né criar uma onde você é pegadinha isso vai te lascar E aí Vamos forrar? Vamos ver então Sabe por que eu não gosto do casal que me irrita? É esses valores quebrados, sabe? Três pila e do nada cinco e do nada tipo nove e aí dez e oitenta Por que isso? Sabe? O buco é minha cabeça é isso, cara Calma 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 Você não tá tendo fé Tem que ter fé Tem Tem que ter fé Tem sim Suque Tem que ter fé aqui, tá? Se não tiver fé aqui Você não ganha É que nem todo mundo ganha e nem todo mundo perde, né? Já dizia Dilma Como é que é o ditado dela? Nem tudo que ganha perde Nem quem perde ganha Como é que é? Ó aqui tá roubando, né? Já não tá não? Roubou aqui já? Ah não, tá roubando Tá roubando Tá roubando já isso aqui, né? Tá roubando? Não, isso aqui não é possível Que porcaria é essa? Que tipo de pegadinha é isso aqui? Tem jogos melhores? Tem, tem Calma Circo, circo é triste, cara Já forrou alguma vez nesse? Pior que já Mas poucas vezes Nele, tipo assim, sempre foi coisinhas baixas assim Mas sempre pagou alguma coisinha Sempre não, né? Sempre é complicado dizer Mas... Sabe? Às vezes dava um risque dele Só que nunca era coisa muito alta, mano Esse que é o problema Aí, ó Fala dele aqui, ó Já 128 na cara de vocês aí, ó Fala mal do casal Fala mal do casal, seus canalhas Aí, ó Ó Paga e paga Paga e paga Olha isso Canalhas Ó Aqui eu não quis pagar uma... Um 8x agora Nem aqui, né? Ó É o Liberas? É o Liberas? É o Liberas? Olha isso Boa noja, boa noja Beleza, vida Beleza Mas... Tem Lá tem É o Liberas aqui, tá? É o Liberas Fala deles Fala deles aí agora Quero ver Fala... Fala deles aí agora Fala deles Fala deles Fala deles Obrigado.